Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje o assunto é tônico de crescimento. Vocês me pedem tanto em toda live que eu faço, não importa se seja aqui ou lá no Insta, não importa. Vocês sempre me perguntam indicações de tônico. Hum, tônico pra crescimento, tônico pra queda, fortalecimento do fio. E hoje eu trouxe três, apenas três tônicos pra vocês, assim, que cabem no bolso de todo mundo, sim, é um investimentozinho, mas cabem no bolso de todo mundo e eu quero falar um pouquinho sobre eles, tá? Tá bom. Vem, assiste comigo esse vídeo. Vem cá. Bom, vamos lá então. Pra quem não me conhece, meu nome é Abner Matias, eu sou cabeleireiro, maquiadora, eu falo de beleza aqui na internet. Há quase nove anos, o foco deste canal é cabelo. Eu sei que se você clicou neste vídeo, é porque você tá numa busca, assim, de produtos pra cuidar do seu couro cabeludo. É verdade. Esse é o foco desse conteúdo de hoje. Vou falar sobre esses três tônicos. Um deles se encontra na farmácia, outro você encontra na internet, e outro também se encontra na internet. Depois eu vou dar o caminho das pedras pra vocês encontrarem os produtos. Tá bom. Todos eles, os três, eles têm uma ação muito interessante. Cada um do seu jeitinho. Eu vou falar sobre cada um deles já, já. Mas todos eles agem diretamente no bubo capilar. Sabe lá onde nasce o fio de cabelo? Sabe? Bubo capilar, fio de cabelo. Ah, eu vou pôr uma foto aqui do bubo capilar pra vocês. Tcharam! É como se fosse um fortalecedor de couro cabeludo, de bubo capilar. Eles três agem ali. Eu vou começar com um de farmácia. Por quê? Não sei. Na verdade, por nada. Só porque eu tenho que começar por algum, né? Mas tá aqui, ó. Este sprayzinho aqui. Love, Beauty and Planet. L-B-D. L-B-P. L-B-P. Love, Beauty and Planet. Gente, esse tônico aqui, ele me dá uma ação de bastante força na raiz. Ele acelera o crescimento do cabelo. E ele age assim, ele diz como um crescimento saudável. Eu já trouxe esse produto pra vocês aqui em outros momentos. Tá focando? Tá focando, Beto e João? Agora tá focando. Eu tô aprendendo a focar. Uhul! Tem que pôr a mão atrás, né? Olha, esse produto aqui eu já trouxe em outros momentos pra vocês. Eu acho até que eu já resenhei a linha inteira desse produto pra vocês. E eu quero que vocês saibam que este é um produto de muita ação. No couro cabeludo mesmo. Ele traz uma força na raiz muito interessante. Trabalho bastante com consultoria personalizada, que é um serviço onde eu monto o esquema pra você, né? Se você tem muita dúvida sobre esse serviço de consultoria personalizada, entra aqui embaixo, vai ter tudo que você precisa saber, como funciona a consultoria. Você vai ter um link que te leva direto pro nosso site, abrermatias.com.br. E lá você entende tudo. Em consultoria, eu costumo usar bastante pra começar indicações com este produto. Porque, assim, nem sempre você tá com uma queda muito significativa ao ponto de você usar um medicamento. Obviamente, eu não posso fazer nenhuma indicação medicamentosa. Esse é um produto que não tem medicamento na fórmula. Mas ele traz aqui a maca peruana em especial. Porque dá essa força no couro cabeludo. Melhora tanto pra meninos, meninas. Muita gente perguntar... Ah, funciona também pra rapazes, pra meninos? Gente... Diga. Não importa o seu gênero. Se você tem problema com afinamento de cabelo e quer ativar o crescimento, ele é muito interessante. Não pesa nem em cabelos finos. Afinal, tem uma ação interessante em cabelos mais finos. E além de ser vegano e tudo mais, né? Deixa eu ver o que mais tá escrito aqui. Ai, meu Deus. É duro, viu? Vocês vão ver quando você chega... Passados 40, vocês vão ver como é que é esse negócio de enxerga, enxerga. Ó, ele ativa, através da maca peruana, a saúde do couro cabeludo. É um tônico reequilibrante. Ah, tem uma outra coisa. Ele ajuda a manter o couro cabeludo equilibrado. Em que sentido? A parte hidrolipídica. Então, aqui tem ativos que vão regular o couro e manter o couro cabeludo. A microbiota entre água e óleo, saudável e muito bacana. Fantástico, 94% de ingredientes naturais. Você encontra esse aqui em farmácia de um jeito bem fácil. E o preço está passando aqui na sua tela, porque eu não sei ao certo. Eu lembro de uma vez ter falado sobre ele. Vocês esgotaram ele nas farmácias. Então, assim, né? Vai lá, procura depois. Quem já usou também, me conta aqui sua experiência, que eu quero saber. Ah, esse é um produto que você também pode aplicar no fio. E ele vai desembarassar também bastante o fio. Então, ele é um produto para couro cabeludo e fio de cabelo também. Certo? Próximo produto, gente. Esse produto aqui, ele é um produto que eu já mostrei esses dias. Já falei sobre ele num vídeo bem polêmico. Que quem não viu, tem que ver sobre os produtos que eu não gostei de Karol Kiyoko. Ai, Brasil, vocês são, viu? Que é este tônico aqui de Karol Kiyoko. Cresce e resiste. Gente. Diga. Esse tônico de uso diário e contínuo também tem muita ação e força no couro cabeludo. Vamos lá. Com fatores de crescimento. Então, aqui dentro, ele tem fatores de crescimento. Cafeína, biotina, óleo de alecrim, óleo de damasco, extrato de flor de... Não sei. Ai, esse nome tá bem difícil, né? Flor de Edelwenz. Do quê? Edelwenz. Hum, Edelwenz. Edelwenz. Repete! Edelwenz. Acho que é isso. Edelwenz? Ah, eu não sei. Mas o extrato dessa florzinha aqui, todo esse blend aqui, vai também trabalhar na força do couro, resistência do bulbo e equilíbrio também do couro. Eu gostei demais desse, dessa blend aqui, porque ele tem a biotina como um fator de crescimento também, hidratante pro couro cabeludo. Porque assim, gente, com esse couro cabeludo hidratado, você vai ter sempre um couro com o cabelo nascendo mais bonito e mais saudável. No modo de uso, tá dizendo pra você burrifar o tônico, é próximo ao couro cabeludo. Então é direto foco na raiz do cabelo. Você aplica, é de 3 em 3 centímetros, vai dividindo esse cabelo e passa, inclusive, nas laterais do cabelo. Massageie em movimentos circulares por um minuto. Pede pra fazer a massagenzinha pra dar aquela ativada. Aqui também tem, Brasil, cafeína. A cafeína, vocês já sabem, que ela dá uma estimulada extra no couro cabeludo. Esse produto aqui, você encontra lá no site, ela usa. Tem cupom de desconto aqui embaixo. Link já vou deixar aqui embaixo pra você que tá louco querendo experimentar. Uso diário e continuo, vocês vão a mais produto. E ele é grandão, viu? 150 ml, rende. Esse daqui, eu não falei, mas ele é 120, certo? Bora! Ah, o preço vai passar por aqui também, tá? Último, porém não menos importante, tônico que eu quero trazer pra você e vocês me pediram muito. E neste momento, é este o tônico que estou usando no momento. Posso até voltar aqui e trazer uma resenha mais completa, até com resultado pra vocês. É este tônico aqui da Principia. Ele é um lançamento da marca, gente. É um produto novo, 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 novo. Eu entrei em contato com a Principia e falei, gente, estão me pedindo muito informações sobre um tônico de cabelo que vocês têm. Prontamente me mandaram e comecei a usar. Ele tem 3% de Baicapil. Baicapil. 3% de cafeína. Cafeína, 3%. E 2% de Bo... Eu escrevi, falei Bo... Acho que é Boplex. Ou Bel... Belplex? Belplex ou Boplex? Aí depende. É verdade. Então, tem tudo isso daqui nessa fórmula. Esses ativos todos, eles também são muito potentes em crescimento e em queda. E também, esse que eu não sei falar direito, esse daqui, ó, Boplex, ele trabalha bastante na força de cabelinhos que já estão miniaturizados. Que são aqueles cabelinhos piquititicos que não ganham força pra crescer. Então, ele vai trabalhar nesses cabelinhos piquititicos. Então, assim, a textura desse produto não é como aquele em spray, tá? E a forma dele é líquida, assim como os outros. Esse daqui é um pouquinho mais cremosico, mas porque ele ajuda a desembaraçar. Esse é bem líquido, que vai direto no couro cabeludo também. Esse é bem líquido. Ó, tipo, inclusive tem um conta-gotas aqui, ó. Tá vendo? Tá focando? E ele tem uma ação direta no couro. Modo de usar? Aplique algumas gotas no couro cabeludo e massageie suavemente. Olha, eu indico que você use de forma contínua. Todo e qualquer tônico como esses daqui, você tem que usar forma contínua. Em cabelos que lavam uma vez por semana, talvez você demore pra perceber um resultado. Porque ele vai ter que ultrapassar a camada da sujeira pra dar certo. Mas, mesmo assim, use o tônico diariamente e continuamente. Gostaram desses três melhores? Só pra finalizar, eu quero falar também, rapidamente, de um booster. Aprendi a falar, Pedro. Esse booster aqui da G-Beauty. Eita, tá focando? Olha. Ele, gente, é pra você misturar a sua máscara de força. Esse é pra você misturar no seu condicionador, no seu shampoo. Tem uma ação diferente daqueles. Porque esse daqui, você pode aplicar. Você mistura ele nos outros produtos. Você não aplica ele direto no couro cabeludo. Mas ele vai ajudar a potencializar e fortalecer os resultados das linhas de força pra você. Então, compensa também. Então, esses são tônicos, loções tônicas lá pro couro de fortalecimento. E esse daqui é um booster. Então, esse daqui, ele vem como um bônus para você, nesse vídeo. Pra você misturar suas coisas e ter um efeito muito mais, assim, de ação. Este aqui, você encontra no próprio site da G-Beauty. Também tem... Ah, eu não falei sobre esse aqui. Esse aqui também tem cupom de desconto, viu, gente? Da Principia. Eu consegui ir lá com eles. E vou deixar pra vocês aqui também um link pra vocês irem direto lá no site da Principia. Comprar. Olha, eu tô gostando muito desse serum, viu? Muito, muito, muito. Ah, não coloquem nenhum tipo de tônico no couro cabeludo muito molhado. Tem que tirar o excesso da água também, porque isso ajuda muito, tá? Porque senão ele dilui ali na água e fica mais fraquinho também. Deixa eu ir um beijo grande pra vocês. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Curte, comenta, compartilha. Se você já usa algum desses também, comenta aqui, tá bom? É isso. Beijo. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Bye! Tchau. Bye!